Mas espero vir aqui pra frente Tudo se enove pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Acabou pra fazer dois novos, deixa eu ver Calma aí E está tudo bem Muita coisa ainda vai mudar Quanto tempo tá? Meu, meu, o preço só Dá o celular pra tentar 20 segundos Põe tudo no passado, trabalharam Não lembro, você é besta, né? Agora vai colar o funk Beleza, hein? Que beleza A Ariana só tem umas músicas mó cultural Eu quero ver como ficou Tem que tomar atenção Ou inauguração Tchau 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 Tchau